Muito bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é de boa noite, se você não me conhece, muito prazer, eu sou Giovanni Vittorelli Hoje tô aqui mais uma vez pra gente continuar batendo aquela resenha sobre jogadores que foram contratados agora nessa janela de transferências Pelo time do Guarani, conversar um pouco sobre características, as coisas que eu consegui observar e achei pontos positivos desses jogadores E as coisas que eu consegui observar que me chamaram atenção negativamente, tá certo? Hoje a gente vai falar de dois atletas de uma vez só, sobre o Gabriel Santos, atacante, jogador de beirada, com características até um pouco próximas da do Dereck Em alguns fatores, e também sobre o Anderson Leite, que é um volante, segundo volante, que vem ali pra talvez ter reposição mesmo do próprio Matheus Barbosa Que saiu pro Botafogo de beirão preto, e também tem características até um pouco semelhantes a do Matheus Barbosa, tá certo? Bom, hoje a gente vai começar falando sobre esse cara aqui, sobre o Gabriel Santos Já vou puxar aqui minha tela pro cantinho Então aqui, Gabriel Santos, jogador que como a gente pode ver é do setor de ataque mesmo O SofaScore coloca ele mesmo como um centroavante, de fato, não como um extremo Se a gente for ver o ano de 2023 dele, o mapa de calor ficou bem embaixo, pouca coisa Mas a gente vê que ele atuou pelos extremos E pelo lado esquerdo acabou vindo um pouco mais pro corredor central, corredor de meio Não é um jogador que costuma cooperar muito na marcação, apesar de ter alguns traços dele aqui Mas é um jogador que vai ser pra puxar contra-ataque É um jogador que vai ser pra atacar as costas do lateral adversário e do zagueiro adversário Se a gente for ver no ano de 2022, que ele já teve mais jogos Jogou 28 jogos, sendo 19 como titular Aí a gente consegue perceber bastante a incidência dele Mas não como um jogador que ataca essas costas Mas como um jogador que apareceu muito no entrelinhas Apareceu muito na frente dos zagueiros E nas costas dos volantes adversários pra estar recebendo essa bola Então parece ser o jogador que vem de fora pra dentro Ou o jogador que já acaba atuando mais aqui na frente dos zagueiros Na temporada de 2022, ele foi muito mais um atacante, um camisa 9 Do que um extremo de fato A gente vê até pelo posicionamento Aqui é uma incidência bem forte no círculo central Que normalmente é o posicionamento daquele jogador dos times que jogam em bloco baixo Que é o centroavante Porque eu fico esperando a bola ser retomada Pra ter uma oportunidade de contra-ataque Que nesses 19 jogos, uma vez no time da semana Fez apenas 4 gols Já no ano de 2023, 13 jogos Sendo só 2 como titular Um jogador que veio do banco na maioria das vezes Nenhum gol E assim, também não teve muita cooperação em números Com o time do esporte, fechou? Bom, eu separei Separei não, né? A gente vem aqui agora pros best moments do jogador Que tem algumas coisas que eu acho que são válidas comentar Acho que até o Sobrio que não aparece também Nesses próprios melhores momentos dele Que me chama a atenção Por ser um atacante Um jogador que deveria decidir jogadas E não tem muita coisa assim dele, bicho Inclusive tem bem poucas 24 anos, chegou no esporte Ele joga também de... Chegou a atuar alguns jogos em outros clubes Como meia de armação Mas foram poucos jogos Jogador que tem enfrentamento aéreo Aparece no entrelinhas Sabe marcar pressão Ou seja, recupera a bola no campo de ataque Sabe marcar em bloco alto Fazendo o pressing O time do esporte no passado Fez bastante pressing Então é aquela ideia da retomada da bola De 7 a 12, 13 segundos mais ou menos Então sabe fazer isso É uma característica importante Pros times do Humberto Que não é a todo momento Mas em determinados períodos de tempo No meio do jogo É um time que acaba marcando De forma muito incisiva E tentando pegar a bola No pé do zagueiro adversário Ele é muito rápido Mas ainda falha muito Em tomadas de decisão De jogadas até bestas Se a gente for ver Que é uma coisa que o Iago Era assim E estava demais O que o Iago fazia Nesse sentido Mas se a gente for parar aqui Para ver Jogador que vem Do corredor central Para fora Veio aqui uma jogada Que ele acaba Concluindo em gol Mais uma vez Vindo do corredor central Vai chegar para o enfrentamento aéreo Cabeceou Belo cabeceio Aqui a questão da marcação Já correu Foi fechando os espaços Isso aqui é importante ressaltar Tem muito atacante Que faz isso de maneira errada Não errada Porque não existe necessariamente O certo e errado Nesse sentido Mas que Acaba ficando um pouco aquém Porque na hora que corre Para marcar esse jogador Com bola E o jogador Já faz o passe Para esse segundo homem Ao invés de fechar Esse espaço Vai que nem maluco na bola E aí fica um espaço livre Aqui a gente vai vendo Chegou E já fechou O espaço Que poderia entrar Essa bola aqui E o zagueiro perde o domínio Ele acaba tomando a bola do zagueiro Conclui em gol Tirou bem no goleiro Inclusive Jogada escanteio Jogada aérea E foi para o enfrentamento aéreo Tocou a bola Muito boa essa jogada Aqui também Enfrentamento aéreo O goleiro tomou um piruzão Aqui é bacana Porque ele vai A gente sempre acha Nesse tipo de lance Que esse jogador Ele vai tentar Esticar o máximo possível Essa jogada E o máximo Para a linha de fundo possível Mas não Ele foi para o duelo Um contra um Foi a decisão Mais correta Conseguiu tirar Dos jogadores Aí faz o cruzamento Bem estranho Tô torto Mas deu certo E saiu o gol Mais uma vez No corredor central Fiz o corte Vai finalizar Essa bola Pega na trave Aqui ele já bem Na beira do campo Mas se a gente olhar Mas se a gente olhar aqui Era o único jogador No bloco De ataque Do time do esporte Conseguiu receber Essa bola Fazer muito bem A proteção O drible Levou para a linha de fundo E aí Eu falo Que é o problema Ele tinha duas opções Ele tinha um jogador Chegando livre Dentro da área Para poder finalizar E ele tinha Um espaço enorme Normalmente Essa finalização É do lado oposto Do goleiro Ou seja Para bater nessa trave Ele finaliza Em cima do goleiro Com o bom atacante Série B Que tem dificuldade Na finalização Das jogadas E isso é uma coisa Que a gente vai ver Mais vezes Nesse vídeo É um jogador Que tem dificuldade Em finalizar Essa jogada Em conclusão Ou dando O último passe Dando uma assistência Para fazer o gol Aqui ataca As costas Do lateral oposto Foi para um contra um Conseguiu fazer bem Achou muito bem O passe O jogador Perdeu um gol Absurdo Mais uma vez Esse tipo de lance A gente espera Que o jogador Vai levar o máximo Possível Para a linha de fundo Para tentar dar Mais campo Então quando ele faz Isso é uma forma Que talvez ele deve Ter encontrado Ainda novo De fazer algo diferente O jogador Ponta na série B O extremo na série B Ele leva a bola Até onde dá Sai correndo Leva a bola Até onde dá Quando ele chega Na linha de fundo Ele fala Meu Deus do céu O que eu faço Pelo menos isso A gente consegue ver Que o Gabriel Conseguiu Achar uma outra Forma de jogar Então ele Não chega Até a linha de fundo E procura sempre O corredor central É alguém mais agudo De fato Que vem de fora Para dentro Mas que não é Um camisa nova De origem Por isso que eu falo Que ele tem características Semelhantes A do Derrick Porque É muito alto Ele é bom No enfrentamento aéreo Mas quando jogou De ponta E o Derrick Quando era ponta Inclusive Vinha da ponta Para o corredor central E é isso que ele faz Esse aí foi um lance Pouco diferente Que ele de fato Levou para a linha de fundo Ganhou na velocidade Aqui essa bola Já chega para ele Na linha de fundo Fez o cruzamento Quase saiu Boa jogada Do camisa Noventa Acho que é aqui Aí que eu falo É um pouco Da dificuldade Na tomada de decisão Aqui A jogada correta A gente sabe Qual seria Seria essa bola Nas costas Do lateral Até porque Ele consegue Atrair bem Em jogadores Ele atraiu Atenção para ele Era o momento Certo Era o momento Claro Para ele achar Esse passe Aqui na linha de fundo Para depois Na jogada Conseguir achar O Wagner Love Ou o jogador Na entrada Ele vira Ele vira e precipita No cruzamento Ainda consegue sair A jogada Aqui mais um problema De tomada de decisão Aqui ele pega Aqui ele pega a bola Aqui é interessante Que ele já pega a bola No corredor central Se eu não me engano Esse foi um dos jogos Que ele atuou Como meia Conseguiu fazer bem O passe lá No Wagner Love Mas faltou acompanhar A jogada junto Vem da ponta Para o corredor central Consegue achar O bom passe Aparece nas entrelinhas Aqui ainda No bloco Levemente baixo Perdeu o domínio Da bola E foi feito Desarmar No segundo jogador E aqui ele faz Um movimento de cabeceio Meio torto Até estranho Mais uma vez Ele lá dentro da área Aqui acho que ele jogando Como centroavante mesmo Consegue achar o cabeceio A bola vai para fora E aqui Vai partir em progressão Com a bola Consegue fazer bem A condução E essa era a hora De ele atacar A linha de fundo Mas não Ele procura sempre O corredor central Não é um jogador Que vai até a linha de fundo Como eu disse Saiu da pressão Conseguiu achar o passe Atacou as costas Da linha adversária Ou seja Atacou o espaço Que esse jogador Deu para ele Achou bem o passe nele Mas aí se perde Na condução Ainda conseguiu finalizar Mas perdeu Numa condução De uma jogada Chance claríssima De gol Mais uma vez Ele dentro da área Achou o cabeceio Sozinho Um tipo de gol Que não pode perder Mas assim Acho que no geral O que mais Chamou a atenção dele É o enfrentamento aéreo E quando eu digo Enfrentamento aéreo Eu não estou dizendo Quão bem ele vai Quão bem ele cabeceia Quão bem ele finaliza A jogada de cabeça Mas que ele vai Para o duelo Com o zagueiro Que ele se posiciona Bem em condição De estar recebendo Essa bola na área Pelo alto E realmente isso De ser um ponto Um pouco diferente É um ponto Que independente Do lado Que ele vai jogar Ele não está buscando A perna dominante Quando ele corta Para o meio Ele está buscando A jogada mais de frente Para o gol possível Sempre pegando a bola Da ponta E levando para o redor central Eu acho que o Humberto Vai colocar ele Para jogar como centroavante Vai ser uma opção De camisa nova e reserva mesmo Do que uma opção De ponta Mas também Se for para jogar Como ponta É uma opção diferente Dos que a gente tem No time do Guaranil João Vitor É um jogador Que busca a linha de fundo E Gustavo França É muito mais Um ponta Que ajuda Na armação de jogadas Do que Como ele Que está pronto Para receber o último passe Ou o penúltimo passe De fato Bom Esse foi um pouco Do Gabriel Santos Eu sinto Muita dificuldade nele Conseguir concluir A jogada Da forma correta Conseguir achar o passe Que a jogada está pedindo Conseguir fazer a finalização Do jeito que a jogada Está pedindo Ainda erra muito Nesses lances bobos Típico erro De atacante Da série B Que erra a finalização De jogada E erra o último passe Agora vamos falar um pouco Do Anderson Leite Esse aqui Cara Foi o cara que eu mais gostei De tudo que eu vi até agora Lógico Chegou o Camacho Mas assim Fora o Camacho Que a gente sabe Que é um jogador Nível Série A O Anderson Leite Me chamou muita atenção Características muito semelhantes A do Matheus Barbosa Porém com um recurso De um contra um Muito melhor Do que o Matheus Barbosa Tinha na minha opinião Matheus Barbosa Ganhava muito Em comparação Com o Anderson Leite Ganhava muito Nas bolas Longas E na diagonal Longa Que fazia Virada de jogo Mas ainda Buscando o setor de ataque Mas o Anderson Leite Ganha mais Com a bola no pé Com a bola no pé Ele é superior Ao Matheus Barbosa Por muito Se a gente for ver Esse último ano dele De 2023 Ele estava jogando Pelo CRB Esse é o mapa de calor Jogou pelo lado direito Com o segundo volante Não é um box to box Porque Ele não costuma Ocupar essa região Da área Do seu próprio time E não costuma Chegar na área Do adversário 30 anos de idade Tem o X1 O X1 que eu digo Enfrentamento Duelo direto Com Algum outro jogador Tanto defensivo Quanto ofensivo Muito bons Principalmente O ofensivo dele Acho que É o maior destaque Do jogador mesmo Finalização A longa distância Muita plasticidade Nos movimentos Isso facilita O contra um dele Ofensivo É batedor de pênalti Consegue progredir bem Com a bola Em condução Com a velocidade Quebrar a linha de marcação Com condução Tem um passe Que a gente Costuma destacar muito Que o Mohamed Salah tem Não estou comparando O jogador Pelo amor de Deus Só estou fazendo Uma ligação De recurso Que o Anderson Leite tem Que a gente destaca Porque o Salah É o melhor do mundo Em fazer essa jogada Que é O passe Que ultrapassa O último terço Do campo Ou seja Quando ele recebe A bola Já na última linha Ele consegue Achar o passe Que entre nas costas Da linha de 4 Defensiva É um passe Muito difícil Porque você tem Pouco tempo Para realizar o passe E você tem Um espaço Muito curto Para conseguir fazer Essa bola Chegar com perfeição Para o atacante O Anderson Leite Tem essa característica Que eu acho Bem interessante E acho coerente A partir do momento Que você tem Um Gabriel Santos Que você tem Um João Vitor Que você tem Um Dereck Nesse time Que são jogadores Com características De ultrapassar As costas Dos laterais E dos zagueiros opostos E também É um volante Zonal Tal qual O Barbosa Que não era muito De um contra um Ele tem um contra um Com o atacante Adversário Para sair em vantagem Mas ele marca Por zona Não necessariamente Marcação individual Tá certo Nesse ano Fez O ano passado No caso Fez apenas Um gol Já em 2020 Ah Aqui tem só 2020 Que ele Estava fora do Brasil Inclusive Mas a gente vê Que ele ocupa Realmente Esse setor Do começo De uma área Até o começo Da outra área Pelo lado direito Tá certo Aqui os melhores Momentos dele Nesse último ano Atuando pelo CRB Vou destacar Mais uma vez As coisas Que me chamaram Mais atenção A gente começa aqui A gente vê Imagem rara dele mesmo É entrando na área Não é algo Que ele costuma fazer É bem raro Aqui Conseguiu achar O passe No último terço A bola volta A finalização Lá no cantinho Nunca Que o goleiro Pega Finalização De fora da área Que ele tem Como característica Mesmo Jogando pela Chapecoense Esse lance Que eu falo Que é um contra um Ofensivo Porque vai pra disputa Com o lateral Consegue sair Bem da disputa E dar continuidade Na jogada Não foi um drible Despretensioso Foi um drible Com a intenção De atacar Um espaço Que estava vazio E conseguir achar O passe Placidade no movimento Deu o rolinho Fez o cruzamento Maravilhoso Golaço Do time Da Chapecoense Aí ele bateu No pênalti Desloca muito bem O goleiro E faz o gol Aqui Mais uma vez Saindo da pressão Parece que tinha Um retrovisor Olhando Os dois jogadores Estavam vindo Nas costas dele Consegue sair Bem da pressão O grande Com condução Quebrou uma Duas linhas E conseguiu Achar o passe Lá na ponta Direita Mais uma vez Recebendo a bola Dessa vez Executando o cruzamento Bola lá no meio Da área Muito bem feito Quase sai o gol Retomou a bola Tem muita Retomada de bola Esse jogador Aqui Por ocupar Muito bem Os espaços Conseguiu Fazer o domínio Achou o passe Lá na ponta E dessa vez Ele vai invadir A área E faz o gol Coisa que eu repito Não é muito dele A invasão Da área Ele normalmente Está beirando As redondezas Da área Esperando uma finalização A longa distância Mesmo Aqui conseguiu Achar O passe Finalizou Fora da área Saiu da pressão Mais uma vez Apareceu Entre linhas Entre linhas Vamos lá de novo A gente vê Uma linha bem definida De três jogadores Aqui Um centroavante Provavelmente Três meias Ele consegue aparecer Entre o centroavante E os dois volantes Aqui é o lateral Do time oposto Consegue fazer o drible O plasticidade Saiu com a bola dominada Vai dar continuidade Vai dar continuidade Aqui no centroavante Que é sair da pressão Que é sair da pressão Sai da pressão É isso O jogador que não tem medo De arriscar um drible Naquele setor do campo Apesar de ser perigosíssimo Se perder a bola Pode ser fatal Na maioria das vezes Arrisca o drible Arrisca a jogada Arrisca o passe E normalmente Está certo Mas tem que ter confiança Para fazer E ele mostra Mais uma vez O passe Que chega Para furar A última linha De marcação Saiu da marcação Com o drible Aqui mais uma vez Marcou zonal Recuperou a bola E já progrediu No corredor central Vai fazer uma virada De jogo Uma diagonal longa Agora Quebrou uma linha De marcação Fazendo a bola Chegar aqui No lateral oposto Mais uma vez Diagonal longa Quebrou uma linha De marcação Fazendo a bola Chegar no corredor Do outro lado do campo Retomada da bola Progressão em velocidade Vai conseguir achar espaço Achou o passe E já se projetou Para receber de volta A bola não chegou nele Mas já se projetou Para receber a bola de volta Recuperação Conseguiu achar o passe É um jogador Que recupera muito bem a bola Apesar de se zonal Não marcar no um contra um Ocupa De forma sábia Os espaços Para poder Fazer a recuperação Um ladrão de bola Pega a bola E já dá No pé do meia Ou então Arma jogada por si só Já que ele consegue Se movimentar muito bem Com a bola Tem um x1 ofensivo Finaliza a longa distância Achei interessante Jogador de muitos recursos E tem uma coisa Que eu queria ver Interceptação por jogo Média de quase Duas interceptações Pouco mais de Dois desarmes E sofre Média de um drible Por jogo Para o volante É muita coisa O que eu quero ver Se vai conseguir Ocupar bem o espaço Na frente dos zagueiros Era o problema De Matheus Barbosa E Matheus Bueno Jogando juntos Os dois Achavam suas costas Muito expostas Mas eu acho Que ele vai conseguir Dar uma melhorada Nisso Porque como eu disse Sabe ocupar bem o espaço Para fazer essa recuperação De bola Principalmente com times Que jogam no bloco alto Que era o caso Desse CRB Gosto muito Do Anderson Leite Até o momento Contratação que eu mais gostei Do que eu vi dele Curti muito O Anderson Leite E para quem acha Que já está definida A dupla de volantes Com Camacho E Matheus Bueno Fica esperto Não é bem assim Esse cara joga Muita bola E eu gosto Bastante de Anderson Leite Gabriel Santos Como eu já falei Acho que vem Para ser um substituto Fechou? Deixa eu voltar A minha tela inteira Aqui Bala Por hoje foi isso Espero que você tenha gostado Queria agradecer Principalmente ao Leo Pezão Mas a toda a equipe Do Buricast Que me deu essa oportunidade Maravilhoso Estar batendo uma resenha Com vocês Espero que você tenha gostado Do vídeo Deixe seu comentário Que você achou Dos dois jogadores Se tem jogador Que tem aí no seu radar Que você queria ver Vestir na camisa do Guarani E te convido Claro Seguir o Buricast Aqui em todas as redes sociais É muito conteúdo Para você Torcedor Burrino Deixar o seu curtir Deixar o seu comentário E me seguir também Lá nas redes sociais Por Arroba Vitorelli.psd Lá no Instagram E no Twitter Vitorelli.final Tá certo? Por hoje foi isso Até mais Um grande abraço Uma boa semana Para geral E até a próxima E aí